Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sandete Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, rapaziada, as 10 melhores lutas de toda a franquia de Naruto, mano, dentro do Naruto Storm 4, família. Mas isso aqui no começo do vídeo já faz aqui pra você deixar o seu like, mano, eu sei que você vai esquecer, leque. Então deixa o likeão, se inscreve no canal se você não for inscrito, mano, ativa o sininho pra todos os conteúdos aqui de todos os jogos de Naruto aqui no canal do Sasuke Vingador. Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação nenhuma, mano, vamos aqui com a luta número 10 das melhores lutas da franquia de Naruto, que foi Sasuke vs Deidara, mano, essa luta aqui, moleque, foi sensacional. Deixa aqui nos comentários se você curtiu dessa batalha, rapaziada, eu vou escolher aqui, ó, Sasukezera, né, aqui o Deidara também, cadê o menor? Aqui o Deidara, isso pessoal, lembrando, família, ó, que a dificuldade tá no super difícil, hein, pra vocês terem ideia que, ah, Sasuke Vingador botando fácil, né, moleque, aqui é o super difícil, pô. Então vamos lá, família, o cenário que a gente vai escolher é lutar tipo uma floresta, né, eu vou colocar aqui essa floresta aqui, moleque, cara. Então chama, família, aqui, Sasuke vs Deidara, molecada, vai começar aqui a batalha agora, então chama. Sai fora. Ultimate Jutsu, caraca, é ruim porque eles vão usar muito suporte, né, velho. Pô, esse capuí, ah, tiozão, chama, filho. Vamos fazer um cubuzinho aqui, rapaziadinha. Chama, 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 chama o Sasukezera. Chama o Sasukezera. O menor é bravo. Toma. Nossa senhora, olha o Sasuke, moleque. E é isso, hein, Ultimate Jutsu. Toma, moleque, cara, olha o Kirin, moleque. Toma, play, rapaziada, meu amigo. Nossa, o Sasukezão tá bagaçando o Deidara, hein. Ele já pode ativar ali o modo transformado dele, né. Toma, toma. Eita, caramba, já pega ele no ar, rapaziada. Toma, toma, toma. É ruim porque ele fica usando aqui o suporte, pô. Passou a peixeira, beleza. Meu, é, amigo. Ai, caraca, eu enrelei o Katon, mano. Não é porque ele fica soltando aqui as piribas, família. Vai fora, pô. Toma aí, ó. Passou a peixeira. Toma. Ai, caraca, velho. Eu quero tentar acertar aqui um cubo nele, ó. Volta aqui, volta aqui. Ah, trocou pelo Sasori, mano. Aí não, né, Sasori. Então toma aí, então, Sasori. Toma aí, Sasori. Então a primeira luta já pra ver a questão. Olha que da hora, rapaziada. GG, mano. Sasuke amassou aqui o Deidaria. Tava ali pro Sasori, né, mas tá suave. Então partiu aqui pra nossa nona luta das melhores batalhas da franquia de Naruto. Já essa nona luta, rapaziada, foi escolhida como uma das melhores batalhas da franquia de Naruto pela votação lá do Xing Ling. Foi Neji vs. Kindomaru, mano. Essa luta também foi sensacional, né. Então vou escolher aqui o Neji aqui do clássico. Também colocar aqui o Kindomaru, mano. O Kindomaru também é cabuloso naquela transformação da aranha. Ah, ele tá aqui, rapaziada. É o Kindomaru, mano. Viu, amigo? Bora, chama. Também foi numa floresta, se não me engano, que eles batalharam, né. Deixa eu ver aqui outra floresta. Vou botar aqui nesse campo de treinamento mesmo, vai. Vamos lá. Então chama, rapaziada. Neji vs. Kindomaru, hein. Vamos lá. Vamos tentar regrair aqui as melhores batalhas aqui de Naruto. Olha a rotação, moleque. Que da hora. Toma, toma, toma. Olha o combustão. Olha o Nejizão, moleque. Chama. Chama, chama. Ih, o Kindomaru tá com medo, família. Olha o combo, o combo. Olha o Nejizão. Ah, moleque, cara. Que isso, hein. Tentar fazer o combo aqui pra cima agora, ó. Vamos pra cima, vamos pra cima. Nossa. Olha a rotação no ar. Ah, moleque. Que isso, velho. Chama. Vai botar que até é de área, não. Sai fora. Vai ser aqui o Mirrenha, não, velho. E aí, vamos desviar dessa parada aqui, ó. Porque ele fica jogando aqui esses bagulhos. Então, toma, ultimate jutsu. Ai, quase pegou, viado. Vamos, Nejizão. Vamos, Nejizão. Confio em você, Elec. Toma, rotação. Tentei a rotação do outro telegramas lá, né. Super suave. Mas que ele tá sem substituição, mano. Toma, pegou agora. Ai, caramba, mano. Que merda, hein. Que Domara que tá levando uma coça. Beleza, carrega aqui meu chakra. Toma, rapaziada, agora. Só tá se defendendo, velho. Toma, ultimate jutsu. Ai, caramba, mano. Ele fica desviando, família. Agora tá sem substituição. Agora tá ferrado, hein. Agora tá ferrado. Toma. Agora não tem como desviar, não. Boa, GG, mano. Ah, família. Tentei acertar aqui ultimate jutsu. Só que ele desviou muito, velho. Mais energia e conseguiu ganhar a batalha, hein. Rapaziada, oitava melhor de luta de toda a franquia de Naruto, mano. Que meu amigo. Essa luta aqui foi espetacular. Que foi Minato versus Obito, mano. Quem lembra aqui dessa batalha, rapaziada? Deixa aqui nos comentários. Quero saber também. Vou tentar selecionar aqui esse ultimate jutsu, né. Beleza. E o Obitão. Aquele Obitão mascarado lá. Aquela máscara laranja dele é meio amarelada, né. Beleza. Seleciona aqui também. Se eu não me engano, eles batalharam à noite, né. Deixa eu ver se tem um cenário aqui à noite. Se eu não me engano, foi nessa floresta aqui, família. A floresta do movimento silencioso, né. É, foi aqui mesmo, né, que eu lembro. Então vamos lá, rapaziada. Minato versus Obito. Essa luta aqui foi sensacional, pô. Eu chamo. A gente já chega assim, ó. Já chega assim no rasinho aqui, tá ligado? Boa, super suave. Vamos lá, moleque. Aqui é o relâmpago amarelo de Gonurra. Chama. Vem aqui, vem aqui, Obito. Vem aqui, Obito. Vem aqui, Obito. Chama, chama. Chama no combo. Chama no combo, moleque. Chama no combo, moleque. Olha o relâmpago amarelo de Gonurra. Então toma aí, ultimate jutsu. Nossa, rapaziada, ultimate jutsu. Igualzinho, família. Meu, amiga. Tô recriando demais, rapaziada. Vem, mano. Chama, filhote. Que isso, velho. Volta aqui, volta aqui, Obito. Volta aqui, Obito. Tentei acertar o Rasen, que ele desviou, mano. Vem, Obito. Caraca, ele passou ali um bagulho ali em mim, mano. Vem, Obito. Caramba, ele tá desviando muito, mano. Filho da mãe? Toma aí, Raseniga. Ei, moleque. Tá mexendo aqui com o Minatão, viado. Eita, ele vai entrar aqui no modo despertado, ó. Toma aí, ó. Vou tentar acertar de novo ultimate jutsu pra acabar com a batalha, família. Ah, ainda não dá. Vou selecionar o modo despertado aqui, então. Vamos. Nossa, agora dá pra acertar ali o Hirai Xing, ó. Nossa, rapaziada, mano. Que isso? Essa luta aqui foi sensacional, viado. Meu, amigo, o Minatão amassou que Obito. Dessa vez vamos pra sétima luta, molecada. Bom, agora essa sétima luta, sem sombra de dúvida, eu não sei nem porque ela tá na sétima colocação, rapaziada. Ela tem que estar entre os top 3, mano. Sem sombra de dúvida, mas o Xing Link, vocês estão ligados, que eles viajam demais. Que foi o Gai vs Madara, mano. Essa luta aqui, velho. Sem sombra de dúvida, foi uma das melhores de toda a franquia. Deixa eu selecionar aqui o Gaizão, mano. Tem ele aqui também, ó. Aqui no oitavo portão, tá ligado? Eu, meu amigo. Preciso o Madara Albino, mano. O Madara Recurrola, Brabisco. Beleza. Vamos selecionar aqui o cenário, mano. Não torna o cenário aqui da Grande Guerra Ninja, né? É, se eu não me engano foi esse cenário aqui mesmo, ó. Foi perto ali daquela árvore lá do Divina, né? Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Nossa, que gaios do portão. Agora a massa aqui, gente, já chega sim, família. Eu não sei se ele tem ultimate jutsu. Ah, ele tem, ó. Toma aí, toma aí, ó. Ó o combo, ó o combo. Chama, chama, chama. Chama o Gaizão, moleque. Vem, Madara, vem, Madara. Ai, caraca. Toma, toma, toma. Ó o combo do ar. Caraca, diabo. Que isso, hein? Toma, então, ó. Ultimate jutsu. Ai. Caraca, ele é muito rápido, né, velho? Eu, amigo. Toma, toma. Toma, toma, toma. Pega esse murrão aí. Agora pegou, rapaziada. Agora pegou, ultimate jutsu. Agora pegou, família. Não mexe com o Gaizão, porque ele faz isso aí, ó. Play, moleque. Não mexe com... Nossa, mano. Já vou amassar aqui o Madara. Aí não, né? Nem parece que tá no difícil, pô. Mãe, vou carregar aqui o meu chakra. Tentar acertar novamente, ó. Vai botar no modo despertado aqui, não. Ai, caramba. Ele dizia não, o último, família. Aí não, aí não, aí não, Madarão. Aí não, Madarão. Caraca, o que que ele fez aí, viado? Nossa, ele jogou um bagulho do língua ali em mim, né? Caceta. Dá pra finalizar, ó. Toma. Vem pra cima de mim. Chama, fi. Ganhou ele do Porta. Esse Madara já amassei ele. Bom, já essa sexta luta aqui, pra mim, mano, ela é muito nostálgica, tá ligado? Que desde o Naruto clássico, assim, o Sasuke sempre queria, né, mano? Ter aquela vingança. E finalmente ele conseguiu realizar. É uma das lutas bem emocionantes, né, rapaziada? Que é o Sasuke versus Itachi, viado? Meu, meu amigo. Essa luta aqui, vocês estão ligados, né? Vou selecionar aqui o Sasuke Zera. Cadê o Itachizão, mano? Essa luta aqui, Leleque, vocês estão ligados, né? Bora, família. Vou selecionar aqui o Jovem Itachi. Eles lutaram, mano. Foi no cenário lá do Zutira, né? É, esse aqui mesmo. O esconderijo do Zutira, mano. Meu, meu amigo. Bora, molecada. Sasuke versus Itachi. Chama. Pode vir, pode vir, Tachizão. Olha esse capô aí. Já errei, mas beleza. Olha esse shi doido, como é da hora. Sai fora, sai fora. Vamos pegar esse capô aí, ó. Fiquei desviando aí, Leleque. Nossa, olha o copo que ele usou. Meu, meu amigo. Como, como, como? Caraca, mano. Ele pegou, viado. Pô, tá igual do anime, hein? Tá igual pra igual. Deixa eu ver aí. Ah, eu não tenho mais substituição. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, Leleque. É o Itachizão, mano. Acabou meu chakra também, ó. Caraca, tô conseguindo fazer nada, rapaziada. Que isso, Leleque. Olha o meu irmão bagaçando. Nossa. Ele tá aqui, tá no modo despertado aqui, pelo menos. Ah, entrou aqui na marca da maldição, hein? Vou pegar esse shi doidozão aí, ó. Ah, errei, velho. Toma. Pega, Itachi. Vem, Leleque. Vem, Leleque. Vem, Itachizão. Chama no combo. Chama no combo do despertado. Chama. Chama. Chama o mexidorzão. Play. Ah, ele pegou, mano. Vem aqui. Vem aqui, irmão. Vem aqui, irmão. Chama. Ah, e acabou meu modo despertado. E agora? Pegou. Não sei o que fazer, Leleque. Toma aí, ó. Kirin. Igualzinho do anime. Haha, Leleque. Chama, filhote. O Itachi conhece muito bem, né, esse juts aqui. Vamos no Kirin. Chama. Eu quero que ele tenha tudo no modo despertado, pelo menos, aqui, mano. Caraca, caraca, ele tá batendo em mim, mano. Nossa. Modo despertado. De novo, de novo. Boa, tiozão. Agora tu já era, Leleque. Agora tu já era, Leleque. Ai, tu escapa, né, safadão? Não, perdi. Não. Família, a próxima luta aqui, se eu não me engano, é a quinta das melhores batalhas da franquia de Naruto. Essa luta aqui também tem uma carga emocional muito grande, né? Que depois disso, mano, o Naruto Shosumaki só cresceu, rapaziada. Que foi Naruto modo sábio versus Pain, mano. Essa luta aqui vocês já estão ligados, hein, rapaziada. Mano, ela foi sensacional. Selecionar aqui, beleza. Eles lutaram lá, tipo, no topo de batalha assim, né? Tudo deve ser da grande guerra ninja, mais ou menos. Então vamos lá, moleque, cara. Naruto modo sábio versus Pain, hein? Chama. Agora esse aqui eu vou botar meu máximo, hein? Já chega assim, já. Já chega assim, rapaziadinha. Chega assim, moleque. É Rasen Shuriki. Toma aí, ó. Play. Aí não, Pain. Aqui não, hein? Tá mexendo com o Naruto modo sábio. Ó o Rasenga. Ó o Rasenga. Play. Boa. Deixa aqui um segundinho maneiro, hein? Bora. Vem aqui, Pain. Vem aqui, Pain. Chama, Pain. Chama, Pain. Toma, toma. Toma, Naruto, Zumaque. Play. Pega esse combo aí. Vamos pra cima agora. Pra cima, vai pra cima. Vai, Naruto. Vai pra cima dele, velho. Vai pra cima dele. Caraca, ele tá no modo... Nossa, ele tá no modo despertado. Ferrou, velho. Ferrou, moleque. Ferrou, ferrou. Vou tomar então, pra ficar esperto aí, trouxa. Nossa, pegou de longe. Antes dele se transformar, rapaziada. Que isso, hein, pô. Não era muito bravo, né, velho? Não tem como não. Pô, quero tentar pelo menos o agarre aqui nele, hein? O agarre, o agarre. Nossa, você deu o agarre, moleque. Chama, fi. Deu nem pro começo aqui, hein, Pain. Outra batalha também que foi sensacional, rapaziada. Daqui é a quarta aqui da nossa lista, que foi pela votação dos Xingliques. Que foi Kakashi versus Obito. Mano, essa luta aqui também, meu amigo. Falou nada, hein? Eu já vou selecionar aqui o Kakashi, né? E o Obito sem máscara lá, moleque. É esse Obito aqui mesmo, ó. Eles lutaram, se não me engano, foi na dimensão do Kamui, né? Ah, tá aqui embaixo, rapaziada. Ó, esse aqui, ó. Dimensão paralela, né? Beleza. Então, vamos lá. Kakashi versus Obito. Mano, essa luta aqui também. A coreografia dela é muito boa, ó. A gente chega assim, ó. Nossa, o Obito. Como é que vai, moleque? Já bota aqui a mão da Jubi. Já bagaça a gente, hein? Aí não, filho. Toma aí, ó. Opa, errou, hein? Errou. Toma, 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 toma. Ah, tô sem chacra, pô. Aí não, hein? Toma, Shidori. Espada relâmpago, moleque. Ah. Vai brincando aí, Obitão. Caraca, Obito, moleque. Meu amigo. Toma aí. Mais um pra ficar esperto. Beleza. Agora eu tenho que carregar meu chakra aqui, pô. Senão... Tá ligado, né? Caraca, eu já desviei ali. Já batei em mim, moleque. Nossa, Obito. Me tô roubado aqui no lado do Storm 4, hein? Não queria falar nada não, mas... Tá louco, hein? Toma aí. Pelo menos o Ultimate Wilson. Nossa, pegou, né, cara? Então pega aí o Suzano perfeito aí pra largar de ser trouxa. Nossa, esse Ultimate Jusso aqui logo na dimensão do Kamui, moleque. Tá, pega, viado. Chama, filho. Olha essa animação. Pou. Uma massa aqui subita, hein? Beleza? Toma aí, ó. Ai, caraca, velho. De novo ele soltou aqui o agarro em mim? Tá de brincadeira, hein? Vou tentar aqui estar no modo despertado, pelo menos. Boa. Nossa, o Suzano perfeito, pô. Aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem, velho. Aí tá de brincadeira, hein? Toma. Toma aí, ó. Não, pô. Aqui é muito roubado. Aqui não tem como não, velho. Aqui é sacanagem, pô. Uma espada ali, ó. Meu amigo. Ó que da hora a animação do Suzano dele, né? Fiquei girando ali e tal. Ah, já acabou, velho. Vai, 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 vai. Vai, Kakashizão. Nossa, Kakashizão. Chama, chama, filho. Pra de dúvida. Boa, Kakashi. GG, velho. Bom, agora o top 3, rapaziada. Das melhores lutas aqui pela votação do Shigling. Essa terceira luta, mano. Sem sombra de dúvida, é das melhores lutas do Naruto clássico. Ou do próprio anime, mano. Que eu coloco ela aqui. Que é meu amigo. Fica até gaguejando, rapaziada. Que é Rock Lee vs. Gara, moleque. Quem lembra dessa batalha aqui, mano? Traz muita nostalgia, né, velho? Tinha assistido na SBT, tá ligado? Quando era mais moleque. Essa luta aqui, mano. Sem sombra de dúvidas marcou bastante gente, né? Eles lutaram aqui nas peles eliminadas. Exame Shunin, moleque. Eu chamo, moleque. A do sobrancelhudo vs. o doidão do Gara, hein? Vambora. Vamos com tudo, hein? Vamos com tudo, Lee. Vamos com tudo, Lee. Vamos mostrar aqui o poder da juventude aqui pra esse Zé Ruela. Vamos lá. Chama, chama. Vai ali, vai ali, vai ali, moleque. Porra com o dedo da folha. Que da hora. Vamos ali. Vamos ali. Tá com medo de um Gara, hein, molequeada. Tá com medo de um Gara, hein? Tá com medinho. Então toma, toma. Chama, 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 chama. Haha, o Lee é muito bravo. Como não, rapaziada? Sai fora, sai fora. Vambora. Chama. Chama. Nossa, mano. Olha esse combo, rapaziada. Ai, pegou, mano. Que merda. Soltou aquela prisão ali de areia dele, olha lá. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, chama, filho. Ai, não, hein? Toma o ultimate juro. Ai, velho. Eu quero soltar aqui o ultimate juro só pra ver aqui, pra gente ter nostalgia, tá ligado? Agora pegou. Boa, rapaziada. Pegou, mano, olha só a nostalgia desse ultimate juro. E lembra que ele não era pro clássico, tá ligado? Meu amigo, pô, sensacional. Ele é muito bravo, hein? Pô, queria deixar pelo menos ele no modo despertado. Vamos ver. Aí, beleza. A gente entra aqui no modo despertado. Vambora. Agora sim, moleque. Vamos Lee. Sai fora, sai fora, Gara. Caraca, o Gara não quer deixar, mano. Tu toma. Modo despertado, rapaziada. Olha só a nostalgia, mano. Vambora, chama. Nossa, nossa. Caraca, viado. Que isso, lego. Eu li muito bravo, hein, mano. Toma, toma. Vai fora. Moça. Tá pegando, mano. Não, igualzinho, viado. O anime mesmo, rapaz. Isso é um tanquinho, viado. Eu fico todo arrepiado, mano. Bom, jersey top 2, rapaziada. Você já sabe qual luta que é, né? Ela foi sensacional. Que finalizou praticamente toda a franquia da obra de Naruto, né? Que foi Naruto vs Sasuke, mano. Só que é bom que o Sasuke zera, né? Você já tá ligado, hein? Cadê aquele Sasukezão ali do... É, esse aqui mesmo, tizão. Sasuke vs Naruto. Vou deixar ele aqui no modo ricudo mesmo, né? Que eles lutaram e tal. Foi lá no Vale do Fim, se eu não me engano. Cadê o Vale do Fim aqui embaixo? É, foi aqui, ó. Da batalha final, mano. Vambora, molecada. Chama. Sasuke vs Naruto, hein? Chega assim, já, ó. Chega assim, já, ó. Chega no Ultimate Jutsu, molecada. Chega assim, ó. Sensacional, esse transformão do Suzano vem com o Shidorizão, moleque. Já pega aqui o Narutinho, ó. E play, tiozão. Olha o Shidorizão rasgando. Meu amigo. Pô, esse Ultimate Jutsu é muito lindo, viado. Pô, eu amo o Sasuke, velho. O Sasuke é... Tô bravo, pô. Aí não, aí não, filho. Sai fora, sai fora, mano. Sai fora, Narutinho. Sai fora, Narutinho. Comece o combo aí, ó. Ó, materaça, moleque. Fica se queimando aí. O Narutinho podia estar naquele modo lá, Despertando dele, né. Vamos lá, deixa eu me botar o combo aqui pra baixo, ó. Ah, ele desviou e me deu uma rododama ali na cara, pô. Pede brincadeira. Ah, eu acerto a fazer o Shidorizão, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ó, Shidorizão. Aliado, ele desviou, mano. Tá bom, finalizar. Shidor e Onix. Ah, quase pegou, hein, Narutinho. Nossa, eu não sei agora. Como é que eu vou desviar aqui? Nossa, velho. Meu amigo. Bateu ali e tal. Toma. Aqui, bateu. Foi o combo. Finalizando o Shidor e Onix. Boa! GG, rapaziada. Então vamos lá, rapaziada. Vamos aqui pra melhor luta de toda a franquia de Naruto, mano. Que mesmo, amigo. Ela é criticada por um, mas amada por outro. Sim, sim, família. Sakura e Chiu versus Sazori, rapaziada. É mesmo, meu amigo. Olha essa luta. Vou escolher aqui, seleciono aqui a velha, né. Beleza, mano. Olha, essa é a melhor luta da franquia de Naruto. Vocês acreditam, família? Pois pode acreditar, mano. Então a gente vai recriar ela agora, hein. Vamos lá. Já selecionei aqui o Sazori. Eles lutaram tipo num portãozão, né. É esse cenário aqui mesmo. O penhasco da barreira dos cinco selos. Sakura versus Sazori, tio. Mano. Olha que doido. Essa é a melhor luta da franquia de Naruto. Vambora. Bora representar a melhor luta. Olha esse pisão. Toma, então. Toma, chama. Pega o Ultimate Jutsu aqui, ó. Vai estourar a cara do Sazori. E aí, moleque? Cadê tuas marionete aí, mano? Cadê tuas marionete aí? Vem pra cima, moleque. Tá com medo de quem, velho? Ah, fica tocando aí teu suportezinho. E aí... Que isso, velho? Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui a tio, pelo menos. Porque a velha também lutou, né. Pô, moleque. Tá mexendo aqui com a vovô tio, moleque. Olha a vovózinha. Ah, seleciona aqui o Deidara, né. Mano, cadê minha marionete, viado? Oxi. Ó, a gente tá representando a melhor batalha, hein. Tô nem vendo que ele tá atacando nem nada aí. Tá suado. Vamos lá, vamos lá. Vai, tio. Vai, tio. Esse Deidara é muito chato, mano. Filha da mãe. Você fora, você fora. Nossa, ainda bem que eu desviei, viado. Coitado no mal despertado aqui com a sacra, ó. Mano, eles se Deidara, viado. Meu amigo. Filha da mãe. A luta aqui é com o Sazori, pô. Ah, com o amiguinho aí, né. Aí, aí, aí. Vai pegar. Nossa, pegou, mano. Que merda, velho. Ah, mas não valeu não, né. Também, ó. Usou aqui o amiguinho, né. Ah, tá de sacanagem, né, Sazori. Então, mas esse foi o vídeo de hoje, rapazes. Espero que vocês tenham gostado, mano. Tentei recriar aqui as 10 melhores estudos da franquia de Naruto. Se você gostou, aproveita e já deixe aquele like, mano. Se você não for mais bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho para não ver os conteúdos de novos vídeos aqui na Justame 4. Aqui no canal só se ligado, ó, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou, até pra rapazesinha. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma